Eu ia vender o Valide, tu sabe como é que é, né, cara? Árabe. Eu chegava aí, Valide. Pô, fazer um pacote aí pra você. Você é fotógrafo do Renzo, irmão. Porra. Porra, que trairão, hein? Tem que fazer um pacote melhor. Porra, meu irmão. Aí ele faz o seguinte, irmão. Aí, Valide. Valide Esmael. Meu padrinho, eu chamo de padrinho da luta. Padrinho da luta. Valide até com o vadia dos nossos total, né, cara? Porra, Valide, eu comecei a fotografar, porque a gente sabe, mas comecei assim, profissionalmente, fotografando o Renzo. O Renzo me contratou pra ser fotógrafo dele na luta com o Valide. Ah, é? E é, foi... Lá no Rio. É, como eu falei pra vocês, eu era biólogo e fazia de hobby, né? Fotografava mais de hobby. O que o biólogo faz, Alonso? Cara, eu era microbiologista, então eu trabalhava analisando produtos de farmácia, produto acabado de farmácia, né? Então eu descobria bactérias, se tivesse contaminado. E aí, se tivesse contaminado, eu dava curso pros oficiais de farmácia pra não ter mais contaminação. Tipo, pô, cara, você tem que lavar a mão. Manda o teu pé pra ele, pra ver se ele resolve. Ah, o Fungo, eu tô com o Fungo no dedão esquerdo, mas faz muito tempo não, 5 anos. Hein? E aí, eu não tinha muita ligação com o pessoal do Cárcio, eu era da Barra, né? Eu treinava no Clube Barra com o Cláudio França. E o Big Red, que era muito meu amigo, me chamou, falou, cara, o Renzo vai lutar com o Valide. Pô, o Renzo é meu brother e tal, fotografa ele. Ele me reencontrou fotografando no Atlântico Sul e falou isso. Eu falei, pô, cara, o Renzo e o Valide, caraca. Pô, maior responsa, lógico e tal. Aí me levou lá pro Renzo. Chego lá no Renzo, o Renzo me chamou pra fazer o cartaz do evento, que são os dois cara a cara e tal. E eu fui pra ser fotógrafo, não tinha contato com o Valide. Então, qual era a perspectiva do Renzo ganhar e eu ganhar um dinheiro que ia vender as fotos todas pro Renzo, né? Minha amizade com o Valide surge aí, porque o Valide ganhou de 9 a 0. As fotos, teoricamente, eu fiquei com as fotos encalhadas, que o Renzo não ia querer comprar fotos da derrota. E aí, meu irmão, como eu já rodava, a única academia que eu não ia, olha que coisa, né? Eu sou um pessoal que me conhece muito pela minha ligação com o Carson Grace. E eu, graças ao Valide, né? Eu comecei a ir na academia Carson. Por quê? Eu comecei a vender. Eu ia vender o Valide. Tu sabe como é que é, né, cara? Da árabe. Aí eu chegava aí, Valide. Pô, fazer um pacote aí pra você. Você é fotógrafo do Renzo, irmão? Porra. Porra, que trairão, hein? Tem que fazer um pacote melhor. Porra, meu irmão. Aí ele faz o seguinte, irmão. Vai amanhã lá na Rio Esporte Centro. Aí eu lá. Aí, pô, tinha meu trabalho. Aí, pô, fazia o pacotinho que o Valide pediu. É. Pô, tá pesado, hein, irmão? Tira 30. Tira 30. É o caraca, meu irmão. Não, então. Amanhã vai ter... Olha como é que eu conheci o Carson. Aí ele... Então, aí no quarto calor que ele me deu, ia ter uma luta lá no... No Hotel Nacional. Ali em... Ia ter um duelo que até o Zemario lutou com o Leo Dalla. O Márcio Feitoz era faixa azul lutando com o Wagner e Fabiano, irmão do Leozinho. Em suma, era bem das antigas. Aí eu fui lá a última vez. Falei, vou tentar, né, cara? Cheguei, Valide. Porra, irmão. Tá aqui. Só um pouquinho. Ô, Valide. Como é que tá, Valide? Guerra total. Aquela guerra psicopática. Olha só, o negócio é o seguinte. Eu tô aqui no meu podcast ao vivo. Aqui tá todo mundo te escutando. Ele falou que ia vir. Eu tô com o Alonso aqui, o Marcelo Alonso, enciclopédia da luta. E chegou bem no quadro, né, dos nossos ocultos de cachorro. Não, não. Valide é dos nossos afu. Muito. E ele tá contando a historinha aqui que tu pegou e... Me deu um calor nas fotos, rapaz. Me deu um calor. É que ele tinha... Quando tu lutou com o Renzo, ele queria vender asfalto pra ti, mas tu falou... Ih, tu é fotógrafo do Renzo, rapaz. Nem me viu. Como é que rolou? Na verdade, eu ofereci 50% do valor que tu pegou. Eu pago 50%. É fotógrafo lá do outro. Você tá fotógrafo do outro, então vende lá pra ele que eu quero ver ele comprar. Ah, boa, boa. Aí eu faltou 50%. Viu? Negociante, já desde moleque, né? E o Alonso, o Alonso aqui, vamos fazer o dos nossos ocultos de cachorro contigo aqui. O Alonso é dos nossos ocultos de cachorro? Não. Não, dos nossos. O Alonso é da firma. Hoje o cara veio falar, a gente tem que fazer um roteiro do teu filme. Eu falei, tá bom, vou te dar o telefone do Marcelo Alonso. Quem tem tudo, meu. É. Na primeira viagem pro Japão, ele tava junto. Esse aí é... Esse aí é Highlander. Marcelo Alonso é, porra, Highlander total. Aí acabou, me perguntando, pô, a gente, tu não faz coisa, podcast não faz coisa. Pô, meu irmão, minha vida de louco. Só faço com os aliados. Eu tenho que fazer o teu, hein? Ô, Validi, ô, Validi. E quem é... Eu te pergunto uma coisa aqui. E quem é o meu padrinho da luta? Porra, Validi, é o cara mais louco que eu já conheci na minha vida. Eu falo isso pras pessoas. O Verdun falou, Verdun, não tem ninguém pra lutar. O card tá lotado. Eu tô indo pro Brasil pra lutar. Uma coisa mais louca que aconteceu no Jungle Fight. Tô indo pra aí. Mas, meu irmão, não tem ninguém. Rapaz, só tem esse cara aqui. Aí era o Napão. Aí o Silvio Beric. Não, eles são da mesma academia. Falei, aí, Napão. O Silvio falou que é da mesma academia. O Verdun, o Silvio falou que é da mesma que é porra nenhuma. A gente luta. É porrada. É porrada. O Verdun falou que luta, porra. É da mesma academia, mas, pô, depois não perde amizade, não. Os dois saíram na porrada. E é isso. O esporte é esse. Você já tem uma visão de esporte. Já 19 anos atrás. Isso é do caralho. É o que eu faço hoje. Não perde amizade, não. Ô, Validi, quantas edições do Jungle Fight existe hoje? Agora, sábado que vem, centésima... Décima terceira. Centésima, décima terceira. E quem é, eu quero saber, quem é que fez a edição 1 e o 2? Quem lutou o 1 e o 2? Não, pô, o campeão do FC, o Fabrício Berdum. Já ouviu falar no Fabrício Berdum? É, dos nossos. Estamos aqui. Mais doido do mundo. Manda um abraço pra todo mundo aqui. Tá todo mundo te ouvindo aqui. Tá uma audiência grande. A gente quer... Tu aqui também, Validi. Tem que fazer parte do Name View aqui. Name View Podcast. Não, isso aí tu fala agora pra todo mundo aqui, mas a gente conversou já sobre isso. Aí tu não tá dando moral pro sobrinho, sobrinho da luta. Não, não, não. Não é isso. É porque eu tenho que ir aí em Florianópolis. Mas o quê? É passagem, paga, hotel, é tudo. É rango na verdura limite, é tudo. Só não vem dia de chuva, Validi. Só corre da chuva. Oi? Corre da chuva, ele falou. Corre da chuva. Ah, o Marcelo tá aí na área? Claro, ele tá aqui na minha frente, por isso que eu tô te ligando. Ele tá aqui na minha frente. Porra, fala pra esse maluco, pra gente, porra, que eu tinha que tá aí com ele. Mas não, eu vou mais mais, vai ser o maior prazer. Tá bom, tá bom. Você é um guerreiro da selva, você é um orgulho da selva. E fiquem ligados no Jungle Fight, no Esporte TV, no Combate, na Jornal. Agora eu fudei, ó. E nas redes sociais do Jungle. Pô, esse mês, eu nunca vi o YouTube, nunca trabalhava no YouTube, é muito importante. Chegamos a 11 milhões, 10 milhões e 100 mil visualizações. Pô, meu irmão, tão feliz pra caramba com o crescimento do Jungle Fight. Eu vou aí pra falar do esporte. Isso. Falar realmente a guerra que é o dia-a-dia desses guerreiros. Iberton, eu tô contigo mil por cento, Marcelo Alonso. Quando o cara me ligou, semana passada, ah, vamos fazer um roteiro. Falei, peraí que eu vou tirar o telefone do Marcelo Alonso. Isso aí. Esse é o cara que vai escrever meu livro e vai ajudar a fazer qualquer roteiro. Ó o pitbull dele, ó o pitbull dele. Ah, deu o pitbull, o pitbull tá latindo aí, o pitbull. Não, eu tô com dois pitbulls, pô. Você vai lá no meu Instagram, você vai ver dois pitbulls ferozes aqui no Vila de Mão. Vai lá no meu Instagram, W-A-L-L-D-J-F-C. Tá bom, validinho. Obrigado pela participação aí, fez a participação aqui no podcast aqui no Nem Me Viu com o Marcelo Alonso. Pra ele ver que tem um delay. Abraço, W-A-L-L-D-J-F-C, vai lá pra mim. Valeu, abraço, valeu, 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 valeu. Aí essa história termina da seguinte maneira. Eu fui vender as fotos ali falando isso. 50% pra vender pro inimigo. Aí o Cárcio não tava do lado, eu inocentão, cara. Eu não conhecia o Cárcio, meu pai. Tinha ido ver a luta do Cárcio com o Valdemar, falava do Cárcio. Fiquei até nervoso, né? Aí eu tinha um bookzinho que era 90% foto do Clube Barra, lá muito da Barra Gracie que eu fotografava e tal. Porra, quando eu dei pro Cárcio, crente que ia abafar umas fotos bonitas, o brigadeiro dando um quedão. Porra, posicionar aqui lindo, umas finalizações. Meu irmão, o Cárcio olhou assim, abriu e falou assim. Que isso, hein, bicho? Que fotógrafo creontão da pesada, hein? Ah, falou, falou. Falou eu, pô, desgraça. Fotógrafo o quê? Meu irmão, creontão. Creonte é traidor, só porra, dos outros. Ele que lançou essa aí, né? Do creonte. Aí eu fiquei tão sem graça que ele chegou pra mim, ele viu que eu fiquei mal, né? Aí falou, porra, mas não seja por isso, meu irmão. Passa lá na academia, pô, tu só fotografa a barra, bicho. E ele fala dando esporra. Se eu não conheço o cara, você até se assusta. Mas vai lá, porra. A academia tá aberta, porra. Por que que tu não vai lá? Gritando, gritava. É, aí ele dando esporra, né? Eu falei, não, não, eu vou lá sim. Aí nunca mais sair, né, meu irmão? E graças ao Valide, né? Quer dizer, e aí a gente acabou. E o Valide é um cara que gosta de falar, não é só por isso, não, cara. O Valide, muita gente não sabe hoje, que conhece o Valide por fazer o Jungle e tal. O Valide é um cara que teve uma participação fundamental aí na história do Jiu-Jitsu. Porque ele foi o primeiro cara a fazer aquele kimono de Fórmula 1, encher o kimono. E quando ninguém botava, o pessoal não valorizava, botava o Company aqui, achava que tava fazendo um favor pra Company, né? O Valide começou a botar T-Gec. Esse aqui é o irmão. Como é que correu mata e morro? E aí, como é que ele fala assim? Não viu ele falando assim? É, ele dá a chupadinha, a chupadinha clássica. E aí, porra, então o Valide, cara. E depois ele foi lá, maluco pra caramba, faixa marrom ainda, não era ninguém. O Carson tinha um monte de cascas grossas. O cara vai no jornal no dia, entendeu? Em 92, em 90, e desafia a luta livre, cara. E foi a virada do esporte pro Valide Tudo, né? Aí a luta livre respondeu, foram na Copa Nastra, invadiram. E aí nasceu o Valide Tudo de 91, que foi a grande revolução. Foi a primeira vez que o Valide Tudo foi mostrado ao vivo na Globo em horário nobre. Olha que louco. Graças ao doido do Valide. Então, assim, muita gente fala e tal, eu falo, meu irmão, o Valide, ele tem uma participação grande nessa história. E depois, como promotor, fazendo o Jungle Fight, né, cara? Pai, ele fez o primeiro Jungle Fight lá no meio da selva mesmo, no meio. Pra chegar, era de Manaus até lá, era umas duas horas de barco, tinha que chegar. E aí o hotel Ariaú, mesmo até hoje. Ah, por isso a fotinha do Cocara, então. Isso, aquela do Cocara. Aquela é o que fiz, pô. Ah, é, foi isso que fez. Ah, não lembra? Tem em alta? Tem em alta essa? Pagou bem, hein? Tem em alta? Fica louco. Tem quebrado. Tem quebrado. Tá embaixo. Tá embaixo. Até que custa. Aqui embaixo, né? Tira o kit, tira o kit. Tira o kit aqui daqui. A foto em alta. Tá em alta ou embaixo? Baixíssimo, meu irmão. Porra, tá no... Vamos lá pro próximo. Essa história aí, essa resenha aqui, pra quem não gosta do quadro dos nossos Cú de Cachorro, também perde as coisas boas. Pede como falar bem das pessoas, as histórias boas. É legal pra caralho. Então, o quadro tem o lado que não é tão polêmico assim também. Mandei o link pra ele aqui, pra ele. Se chama, não vai. Tá com os cachorrinhos dele lá, com os pitbulls dele. Ali é... Aí, ó, sempre teve, ó, cheio de patrocínio. É, e quem quer ver a melhor imitação do Valide, vai lá no canal do PVT e bota assim, Liotto imitando o Valide. O Liotto? É, o Liotto. Que é, nesse primeiro aí, o Valide botou o Liotto contra o Stefan Bonner, né? E aí, diz que o Valide chegou, o Carso, o Carso, bicho, porra, esse meu americano é foda, porra, quem é que tu vai botar ele contra ele? Aí, o Valide, Carso, tem dois braços e duas pernas. Dois braços e duas pernas. É o clássico validiano, né? Aí, o Liotto. Porra, não, dois braços e duas pernas. Um franguinho d'água, um japonêsinho, frango d'água. É. Aí, chega lá, o Liotto pro Carso, porra, Valide, esse americano que eu vou lutar é bom de quê? Dois braços e duas pernas. Franguinho d'água lá, não sei o quê. Aí, o irmão chegou lá, porra, o Liotto foi lá, nocauteou o Stefan Bonner, abriu um corte. Os dois, não, os dois lados, abriu os dois lados. Aí, o Valide, o Liotto imitando o Valide, tu chora de rir. Aí, diz que o Carso chegou pra ele no final e falou, Liotto, fala a verdade. Tinha uma pedra na tua mão, tu deu um soco no cara, abriu um corte, pô, aquela Liotto ficou impressionado. Não, mas a cena agora, só pra gente passar a próxima, a cena mais engraçada que eu já vi na minha vida, que tinha um japonês, o Inok, né, que já até faleceu, né? Acabou de falecer. Faz pouco tempo. O Inok era parceiro do Valide, aquela coisa do Japão, e ele chegou nadando lá na selva. Não, tu não tem noção, assim, um show que tu não acredita. Era de férias com o Ace, então. E ele pegou, ele tinha uma mania, era uma tradição, que ele tava tapa na cara dos outros. E pá, tapa na cara dos lutadores. Tem na fila, né? Puta, tem na fila aí, o Silvio pegava, mandava pra, tipo, ter moral com ele, pra ir pro Japão pra lutar. Tinha que tomar um tapinha na cara, tinha que tomar um tapão. Era uma tradição dele, era a energia do cara. E aí, uma cena que eu me lembro, todo mundo tomou tapa, todo mundo tomou tapa na cara do cara. Mas a cena mais forte, eu acho que eu não te falei essa aí, quando o macaco lutou contra o jacaré, lutaram, e o macaco não cauteou o jacaré. O jacaré tava grogue ainda, pá, levaram os dois, assim, duas pessoas levando o jacaré pra ir embora, assim, depois da luta, né? Só que daí o Inok tava sentado bem onde tu tá, e o jacaré passou. Ele veio daqui e tinha que ir pra lá. Aí, viraram o jacaré pra frente no Inok, o Inok levantou e deu um tapão. Porra, duas concursões? Em menos de meia hora? Ele tava tonto, ele tava tonto, assim, e eu, pá, deu um tapão. Caraca, essa eu não sabia, cara. Ele foi de mão direita, que ele pegou, já deu o tapa, ele saiu andando já pra lá, como se fosse pra ir. Mas tu tomou um tapão também, tá bom? Eu também, eu também, mas não foi ali. Você e o Ebenezer. Puta, o Ebenezer é ótimo. O Ebenezer, eu até brinquei com ele, que ele parecia uma... Ele entrou três vezes na fila, o Ebenezer, eu falei que é o Ebenezer, o Ebenezer entrou três vezes na fila, pô. Eu entrei uma vez e falei, ô Silvio, eu não quero mais, Silvio, não, não, não viaja, eu não quero tomar tapão na cara. Vai, vai, vai. Vai aparecer no Japão. Vai aparecer no Japão, vai aparecer no Japão. Vai aparecer no Japão. Eu falei, puta, tapar na cara não é legal. Isso aí, cara, é de mulheres que entravam em fila lá, porque... Porque ele tem uma técnica, realmente, ele faz um... Dá um tapão mesmo, mas é uma técnica, não dá pra botar uma imagem aí ou... Ou não? Não. Imagem não. Então deixa. Não.